Como um candeeiro, somos do interior, do milho e do chimarrão Onde trovas em dó ecoam pra uma lega em meia E uma brasa que incendeia, não deixam me tocar a nossa canção Rodas de som, trovas em dó, uma brasileira Uma forma inteira Nada demais, nada através de uma lega em meia Uma brasa que incendeia E uma brasa que incendeia, não deixam me tocar a nossa canção One more time One more time Uma brasa que incendeia, não deixam me tocar a nossa canção E esse onde são? E de cantar aquela canção One more time One more time Uma brasa que incendeia, não deixam me tocar a nossa canção